Música 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 É agora, mano Foram quantas já? Mais de 20? Mais de 50? Mais de 100? Vai desistir? Música Under os avais cicadas Neste Locada Chore Serap Música Música São Atenção O chãozinho é bom, né? Beleza! Vou acertar agora! Filma aí, Anny, que você anda, caralho! Isso sim! Vou dar um salve nele hoje, vou falar disso, vou fazer uma visca! Bastard! Moleque treinado! Vamos lá, vamos lá! ... Vamos lá! Eu acho que vai subir! Um ano deidenço! É um ano deidenço! Black Media